Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu conto com a ajuda de vocês pra deixar aquele like, deixar um comentário aí, pra ajudar na relevância do canal, pra ver se o canal volta às ativas novamente, beleza? Lembrando que eu fiquei mais de um ano sem postar nenhum vídeo, então o canal, o algoritmo do YouTube acabou matando o canal e ele acaba não entregando os vídeos para os inscritos, beleza? Então, lembrando que eu tenho 21 mil inscritos e nem tudo isso vai ser entregue, vai ser... Nem sempre, mesmo com o canal saudável, você não consegue entregar pra todos os inscritos, ainda mais agora que o meu canal está morto pelo algoritmo, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês pra me ajudar nisso aí. Então vamos lá, no vídeo de hoje, galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu tenho acesso a mais de 80 jogos usando 6 reais. Por quê? Pelo EAX. Por onde, na verdade? Por onde? Pelo EAX. Porque o EAX está em promoção em um mês, 6 reais. São mais de 80 jogos que tem disponíveis pra você jogar lá. Lógico, você não vai conseguir jogar 80 jogos em um mês aí. Mas você pode escolher alguns lá que você mais tem interesse pra você jogar durante esse mês. Por exemplo, eu escolhi mais ou menos uns 3 jogos. Eu só não lembro de cabeça o nome deles aqui, mas eu vou mostrar pra vocês que depois a lista dos jogos, beleza? Então vamos lá, depois eu vou mostrar pra vocês também como fazer, desativar a cobrança recorrente pra você não pagar mais, pagar somente os 6 meses. Então eu vou deixar o link na descrição também pra vocês conferirem aqui, beleza? Então vamos lá. EAX de um mês, 6 reais, como vocês podem ver. EAX de 12 meses. Aí aqui ele tá no valor normal que é R$109,90. Ele não está em promoção. E lembrando que o novo Ned for Speed, não lembro se eu acabei de falar isso, mas o novo Ned for Speed também acabou de entrar no EAX, que é o Ned for Speed Hirt. Acho que é assim que é o pronúncio, sei lá. Hirt, Hirt, sei lá. Então você pode jogar ele ali, que é um jogo relativamente novo. Você pode jogar ele pagando esses 6 reais e durante o mês. E talvez se você gerar ele, você pode escolher mais um outro jogo aí, ou mais dois, três, quatro, dependendo do seu tempo disponível, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui em entrar. Entrar no serviço pra gente poder assinar o serviço, beleza? Então vamos lá. Aqui vai pedir algumas informações aqui. Vai pedir o cartão. Beleza? Eu vou alterar esse cartão aqui. Cartão presente não. Dá pra você assinar com o cartão presente também, pelo jeito que está aqui. Então é uma boa opção também, caso você não tenha cartão de crédito, você pode comprar pelo boleto o cartão pré-pago aí, que é o cartão GIFT Card, e colocar saldo na sua conta, para você poder comprar aí EAX também. Eu não sei se vale para essa promoção de 6 reais, mas provavelmente sim. Então aqui galera, eu vou esconder agora as minhas informações, fazer um pequeno corte no vídeo, vou esconder as informações e vou adicionar um novo cartão. Eu vou colocar o meu cartão do Nubank e eu vou até deixar um link de convite da Nubank aqui na descrição, caso você não tenha cartão, para ver se você consegue fazer o seu cartão. Lembra que quando eu fiz o meu cartão, eu nem trabalhei no tabu, nem carteira assinada, eu tinha. Então talvez você consiga fazer também, beleza? Vou dar essa opção para você. Agora eu vou fazer um corte no vídeo aqui que eu vou adicionar as minhas informações. Então voltando aqui galera, eu adicionei as minhas informações do cartão. Você pode fazer isso, você pode pedir também o cartão do seu irmão, da sua mãe, ou de alguém que você confie, colocar isso e depois retirar o cartão também. Se você quer que eu faça um vídeo de como retirar o cartão, eu posso fazer também e colocar depois para vocês aqui, beleza? De como retirar os dados do cartão, remover o cartão da sua conta, beleza? Então vamos lá, aqui eu adicionei o meu cartão. Lembrando que aqui custa 6 reais, eu vou assinar. Pronto, eu assinei a minha conta, agora eu vou aqui em gerenciar. Só para a gente fazer algumas mudanças aqui. Deixa eu carregar aqui. Em gerenciar vai para a conta da Microsoft, onde você tem acesso a todas as suas assinaturas. Olha aqui, ó. Gerenciar cobrança recorrente. É aqui que você vai entrar, ó. Lembrando que aqui aparece todas as... Como é que eu posso dizer? Todas as assinaturas, todos os serviços que você tem ativo nessa conta. Então aqui, ó, R$19,90 por mês, próxima cobrança em 18 de sete de 2020, Mastercard, tal, tal, tal. Então eu vou colocar em gerenciar, gerenciar, cancelar assinatura, não vou cancelar, porque eu acabei de ensinar agora. Então eu vou aqui, ó, tem cobrança recorrente. Eu vou alterar isso aqui, vou mudar plano, desativar cobrança recorrente. Colocando, desativar a cobrança recorrente. Então vai ser cobrado somente os R$6,00 que foi assinado nessa assinatura da EA Access de um mês, beleza? Na promoção, no caso. Então, é só você fazer isso e agora é só você ir por console na sua conta que você acabou de fazer e baixar os seus jogos aí e jogar, beleza? Então, ó, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês de curiosidade também são os jogos, ó, mostrando um de, é, um no caso é uma página, 81 de 81 resultados. São mais ou menos 80 jogos que tem aqui, 81 acho que tá mostrando pelo aplicativo também aqui. Não cheguei a contar todos os jogos, mas se não me engano tem 80 jogos aqui. Então você pode escolher, ó, tem muitos jogos 360 também, jogos retrocompatíveis e tal, mas tem muito jogo novo, muito jogo bom também pra você aproveitar, ó. Então, Alice, Mades, Returns, só que estão todos do, de conversão de A a Z, né? Então vai tá mostrando dessa forma. Mas, ó, uma aqui que eu tenho interesse de jogar é o Enten, Enten, Anten. Esse Army of Two, Army of Two também é um jogo maneiro, tem um Butterfield, esse A, 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 White, Yolt, não sei o que falar essa porra. Esse é um dos que eu quero jogar, vamos ver, ó, tem uns Butterfield também, muito foda. Eu vou falar somente que eu quero jogar, aquele A e A, o Alt lá, o Anten, deixa eu ver qual mais aqui que eu tinha interessado de jogar. Então aqui eu selecionei uns 3 ou 4 jogos que eu vou aproveitar com esses 6 A e A. Eu acho que somente for speed já vale a pena, né, velho? Então, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí, deixa um like, deixa um comentário aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!